Tristeza de Denilson é flagrada ao vivo durante desabafo sobre arrependimento, eu deveria ter valorizado. No emocionante quadro fala, Galvão, do canal do renomado narrador Galvão Bueno no YouTube, Denilson, ex-jogador da seleção brasileira. Não conseguiu conter suas lágrimas ao compartilhar sua angústia em relação a um arrependimento que o assombra. Durante a entrevista, Denilson foi questionado sobre sua passagem pelo Flamengo nos primeiros anos 2000, após ter sido emprestado pelo Real Betis. Sua passagem pelo clube carioca foi breve, com apenas 17 jogos disputados e 4 gols marcados. O ex-jogador revelou que tem profundos arrependimentos por não ter se esforçado mais durante sua estadia no Flamengo. Na época, o valor de seu passe era considerado alto. E o clube enfrentava dificuldades financeiras, o que acabou resultando na sua saída precoce. É o que eu penso hoje depois de ter passado por várias etapas na minha vida profissional. Eu sou uma marca, meu nome é uma marca. Eu só fui entender isso depois de encerrar minha carreira. Trabalhando na comunicação e tendo relacionamento com as marcas. E na minha passagem pelo Flamengo, hoje o torcedor do Flamengo entende que o Denilson não deu certo no clube. Desabafou o comentarista do jogo aberto, da Band, para Galvão Bueno. Denilson expressou seu desejo de ter sido reconhecido pelos torcedores do Flamengo como um jogador importante, em vez de alguém que não teve sucesso. Ele lamentou não ter valorizado sua própria marca na época. Hoje as pessoas pensam, o Denilson passou pelo Flamengo e não deu certo. Se eu tivesse a cabeça que tenho hoje, o torcedor pensaria, cara, o Denilson realmente jogou pelo Flamengo, falando com orgulho. Eu deveria ter valorizado minha marca, afirmou o ex-jogador com pesar. As lágrimas de Denilson durante o desabafo causaram comoção nas redes sociais. Levando fãs e espectadores a refletirem sobre a importância de valorizar as oportunidades e reconhecer o impacto de suas ações no futuro. O vídeo completo da entrevista está disponível no canal do Galvão Bueno no YouTube, e já atraiu milhares de visualizações e comentários de apoio ao ex-jogador.